Já tem gente comprando aqui, pessoal. Olha a lapa do frango. E o bicho tá bonito, né, padrão? O bicho tá bonito, tá. Tá bonito mesmo. Qual a média de preço aí, padrão? Rapaz, essas criações não é minha, não. É do Moreno ali. É do Moreno. Moreno, acho que foi tomar um café, né? Foi tomar um café, foi. Tá com fome. É aquela coisa, o saco vazio não se põe, pai. E aí, pô. Olha aqui, gente. Acho que o vendedor deu uma saída, hein? É, o vendedor deu uma saída. Até o Roberto saiu também. O Roberto tá comprando peixe ali. Pra comer com cuscuz. Peixe com cuscuz? É, é bom. De manhã bem cedo, é. Nem cachorro come. Tem gente que come até jacamole, hein? E aí, pô. De manhã bem cedo. E com cuscuz. É, e aí, pô. Olha aqui, Brasil. A feira do dia 14, só tem o Berg aqui, ó. Fala aqui pro sócio. Bora conversar com o Berg. Bom dia, Berg. Bom dia. É meu sócio agora, ele. Que o negócio tá meio fraco, eu tenho que arrumar um aposentado. Pra achetar um negócio. Esse moço aqui vendeu dois papos dizendo que um era fêmeo e dois machos. Como é que pode rolar o amigo, não é não? Era do que? Não pode. Ele dizendo que era um casal e dois machos. Não, mas ele vendeu... Ele vendeu... A que aconteceu daqui era fêmea. Agora o cabo faz isso com o amigo, velho. É, faz isso com o amigo, rapaz. Aí, velho. E o cabo esperou? Esperou e correu. Aí esperou a pata chocar e nada. Foi, foi, foi. Chocou o galinho. Pata do poe? Pata do poe, né? Pata do poe, é. E o pessoal até fala, esse ovo de pato, hein? É, é. Mas não é de pato, é da pata. É da pata, é. Agora aqui tem as galinhas do Berg. É, é do Berg. Ah, de quantas bichonas? É de quarenta e cinco. Um negócio barato, né, patrão? É. Olha aí, vinte e cinco ali, ó. Vinte e cinco aqui, ó. É de cinco, de vinte e cinco. Vinte e cinco. Vinte e cinco. E dá uns três a quatro quilos, né? Dá, dá. Ah, é o galo. Olha aqui. É, Rosana Creuza. Vinte e cinco conto, ó. E o patrão tá com um galo bonitão. Tá de quanto seu galo, patrão? É cinquenta. Agora é um galo. É grandão, grandão. É, o bicho é matador. É nada. É pé duro, mestiço. Mata um milhinho, né, patrão? É, mata um milhinho na barriga, né? Um ajeitaduzinho. Um ajeitadinho de quarenta mesmo. Um chorinho aqui já foi dez contas. É. Já dá pra comprar o... Dá pra comprar o milho, um milho pra ele. Quem sabe o colorau, né, patrão? Também. Um bichinho desse aí na panela, né? É gostoso demais. Eu costumo dizer que nem cachorro pôde. Como não? Quem vai dar? Quem nem vai sobrar, né? Aqui, gente, quarenta conto. Dá quantos quilos? Uns três quilos. Calma, tem gelada de carro, hein? É. Olha lá, mas tá bonito. É, Maria Madalena. A Madalena disse que ver bonito fica na panela, né, patrão? Ah, é. É, por certeza. Na hora que deu banho de colorau, né? Aí, desce, viu? Fica bonitinho. E hoje, sabadão, né? É. Olha aqui. Quarenta conto. E quem quiser comprar, qual o Sonobaral? Robert Val. Pode vir pra cá, né? Pode vir, pode vir. Pra vender mesmo. De quanto, Berg? A vinte e cinco, tudo aí. A vinte e cinco. Vinte e cinco hoje. Vinte e cinco. O preço tá bom, né, patrão? Tá bom. Tá proibido. Qual é a lábua do frango? Dois por quarenta e cinco. Dois por quarenta e cinco. Diz que a gente faz dois por quarenta e cinco. É. É lucro. Aqui tem um choro. Tem. Olha lá, rapaz. O negócio tá bom, né, velho? Tá bom. E essas fraquinhas aqui eu faço dois por quarenta e cinco também? Essas fraquinhas. É fraquinhas, né? Um pouco mais maneiras. Uma galinha toda boa. Aí tá pedindo só a panela. Não, só pedindo só a panela. Porque elas são pequenas, agora elas são pesadas e gordas. Então eu disse com um xerém. Ave Maria, uma lapadinha de pitú. Aí calibrou, né? Aí calibrou. Aí que depois que calibrar mesmo, o cara come uma todinha. E nesse preço tem padrão? Não, nesse preço só quem vende é ele. É. Nesse preço só quem vende é ele. É. Esse homem é forte, viu? É forte. Ele é um galinheiro muito forte. Ó, ele tava conversando com um amigo, ele disse que o Bergo comprou até um... Foi um avião, foi? Não, ele não comprou o avião não, mas ele vai comprar um jatinho. Um jatinho. Ele vai comprar um jatinho. Ele tá rindo lá. Rapaz, e o amigo tá se recuperando da queda de moto, né Bergo? É. Quem? Vim lá de Cachoeirinha. Qual foi? Vim lá, rapaz, do ovo. Ah, do ovo. É o do ovo da galinha também, viu? É o do ovo da galinha. Olha lá. Olha a bicha graúda aqui, né, Cerdão. É fraca. Pô, o senhor tá achando fraquinho aí, hein? É, miudinha. O senhor quer uma maior. É maior. O do ovo da galinha caiu. É, pô, ele caiu da moto. Caiu da moto, Cláudio. Gente boa, Cláudio. Ele disse que tu comprou um avião. Cláudio? É. Quem viu o Cláudio da Honda? Foi lá na quinta-feira. Ele tá arrumando. Ele me deu um carro, ele me deu. Foi? Ele me deu um presente. Só pra pagar só a metade. A metade. Só pra pagar só a metade aí do carro. É meu padrinho, é? É meu padrinho. Gente boa, Cláudio. Acaba com um padrinho desse, né, patrão? É, tá rico. Acaba tá dando um carro, né? É, tá rico. Tô lá, me empresta carro, dinheiro. Me dá galinha. Claro. Gente boa. Melhor do que um padrinho. É, melhor do que um pai. Melhor do que um pai. Olha ele aí, Pedro Henrique. A bicha tá bonita, né, padrão? Essa galinha é bonita, é bonita. E ele tá comprando pra tomar uma manhã. Isso é pros amigos. É, pra tomar uma manhã. É, pra tomar uma manhã. É, Robinho Pereira. A Juracetainho disse. Opa, eu quero um padrinho desse. Maurício Júnior. A Roseli Nascimento tá direto de Paulista. E o Antônio Dalino disse. É galinha gorda. É dia-feira de Crado, segunda-feira. São João de Garaim. Eu vou pra lá. Ele fez São João, né? É, ele fez ele lá. Eu vou pra lá, invadir lá. Mas não pode fazer esse compadrinho, não, pô. É, eu vou invadir lá. Olha lá. Olha lá, Cláudio. O Cláudio disse. Esse berg. Hum. Aí a feira tá pegada, pessoal. E aqui tem uma Lapa de Galo. Mostra aqui, Estadão. Esse galo. Olha o bicho. Eita, rapaz. Tá de quanto esse bichão, patrão? É, é, é dele. Tá de quanto, Roberto? 50 por 50. Agora respeita o galo, né? Dá quantos quilos, Roberto? Dá uns 3 quilos. Dá uma tigelada de galo, né? Dá mais, dá mais. O patrão disse que dá mais. Dá uns 3 quilos. Dá uns 3 quilos. Aqui é testado? Testado. E é capoeira, viu? Um bichinho desse com cheiro aí, né, patrão? É, mas é bom também pro terreiro, pra tirar pinto. E ele é novinho, né? É novinho aí. Olha, o senhor gostou dele? Gostei. Agora o preço tá meio salgado. Deve ter o Chorinho, né? Deve ter o Chorinho, tem? Tem. Olha, Roberto disse que tem. E o patrão se animou. É, ele tá muito bom pra terreiro. Acho que vai sair negócio, né, Cidadão? Tudo bom. E tem que sair, né? Tem que sair. Olha só. E quem quiser comprar galinha, vinha pra cá. Acho que é dele aí. É a feira do dia, 14, tá picada, né? Aqui, pessoal. Senta o dedo no like, Brasil.